A sustentabilidade foi o destaque no mês de setembro no Sesc, com a assinatura do termo de cooperação assinado com a Prefeitura de Campo Grande. Agora a unidade Sesc Saboreate repassa o adubo produzido pela composteira para hortas urbanas apoiadas pelo poder público na capital. Para se ter uma ideia, mensalmente são produzidas 3 toneladas de adubo. E ainda neste mês, o Sesc fez a inserção de mais 5 programas hashtag SescMS na TV Morena, com ações de sustentabilidade, descate correto de lixo, coleta seletiva, economia de água, energia e papel estiveram entre os destaques. E para quem perdeu algum dos programas, dá tempo de conferir no canal do Sesc no YouTube. É só acessar YouTube barra Sesc Mato Grosso do Sul e contribuir com o futuro do planeta. E somando esforços com o setor produtivo, neste mês o Sesc Saboreate abriu as portas do restaurante para receber a Semana do Pescado, incentivando o consumo e a comercialização do peixe nos bares, supermercados e restaurantes do nosso estado. Atualmente, como forma de incentivo ao consumo do peixe, o Sesc Saboreate oferta duas vezes na semana a proteína como o prato principal, levando a alimentação de qualidade com preço acessível. E para fomentar o comércio na capital, neste mês o Sesc levou uma intensa programação para várias partes da cidade. Uma delas é o Sesc no Bosque, com ações realizadas todos os sábados no Shopping Bosque dos Pes e Pes e o Sábado do Agito, que percorreu os bairros Copavila 2 e Paraty. E as ações de cultura não pararam por aí. Em setembro teve a estreia do Domingo na 14, com contação de história, teatro e muita música. O Domingo na 14 acontece todos os domingos a partir das 17 horas, na rua 14 de julho, esquina com Abarão do Rio Branco. É diversão que não acaba mais. Neste mês, os alunos do Sesc Lagiado receberam a visita da flautista reconhecida internacionalmente, Celina Charlie. Foi um momento de muita troca, onde os alunos foram influenciados pela história de vida e carreira da artista. E a visita não parou por aí. No mesmo dia, Celina esteve no Sesc Cultura com o workshop Masterclass de Flauta, transmitindo todo o seu conhecimento para os amantes da flauta. E para encerrar sua passagem por Campo Grande, Celina se apresentou no Concerto Solidário no Sesc Cultura, onde os ingressos foram doados ao programa Mesa Brasil Sesc. E por falar em Mesa Brasil, para tornar o Dia das Crianças um momento especial para quem precisa, o programa iniciou a arrecadação de brinquedos. Até 5 de outubro, quem quiser participar, pode levar um brinquedo novo ou usado em uma das unidades Sesc no Estado. Participe! Mais de uma vez, os alunos do Judô no Sesc Camilo Boni foram ao pódio, desta vez na Copa Campo Grande de Judô. Foi o primeiro evento regido pela Federação de Judô desde a pandemia. Na categoria sub-15 até 60 quilos, Lucas Garoni Lima ficou com a primeira colocação após 4 lutas, todas vencidas por Ipom. E Thiago Ribeiro Leme Sênior, na categoria mais de 100 quilos, ficou com a terceira colocação após 3 lutas, ganhando por finalização. Os resultados somaram pontos para os atletas no ranking estadual da Federação de Judô. Essas foram algumas ações realizadas pelo Sesc no mês de setembro. Até o próximo mês!